Bora, 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 bora. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui, 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 aqui. Então, eu sei que tá um negócio pra cair. Eu tô indo com o Kizuna aqui, mano. Eu tô fulpando a mim. Ai, meu Deus. Por que eu tô com os dois que foram atacados, velho? Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Ai, ai! Pô, então fechava a porta. Eu queria, mano, mas ela não deixou, velho. É que não, né? A outra.